e fala aí galera beleza trazendo para vocês mais um vídeo de nextcar wreck fest seguinte né pessoal vi que vocês gostaram bastante do último vídeo né que eu mostrei para vocês algumas corridinhas e nesse vídeo a gente vai mostrar pessoal aquele modo derby né então a gente vai escolher que já esse carro ele não tem nome eles colocaram um nome nos carros mas american muskow dois a ver se a gente consegue reconhecer carro que é esse velho essa marca dele na frente está aparecendo que é um pontiac sei lá estou chutando aí a traseira tiver no bonitão em tá tudo ferrado mas tá bonito vamos então go race ataque o derby stade um beleza é tipo de evento né left man standing isso aqui é para ver quem que fica por último vivo né ou não destruído oponente 20 cara acho que é muito colocar 15 a renda a não vamos colocar de dia aqui bright sun bright day vai ficar mais legal né acho que é isso aí vamos lá vamos tentar fazer os dois ou se for rápido até três nesse vídeo pode dar uma olhada como é que é né olha só que solzão em dá para começar aqui já vamos destruir tudo vamos começar com a câmera de dentro opa lembrei tem que fazer mais uma coisinha aqui né o áudio só mais um pouquinho mais baixo aí no 4 aí sim em vamos lá toma arrombados vaza 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 ó a diferença pro ui parada sobe véi ta fuck a diferença pro flat out aqui não tem uma pinha pra vocês pra você conseguir um auxílio né pra você ver da onde os caras estão vindo então é mais hardcore bagulho né toma aí cara mas é impressionante como destrói os carros aqui em cara isso é muito legal quase rodei só podia ter a mão ali do motorista né mas tudo bem também aí querer demais olha só olha só essa câmera aqui é legal hein aí eu vou um pouquinho com a câmera de fora que eu tô ligado que tem gente que gosta muito da câmera de dentro tem gente que gosta da câmera de fora nossa essa eu só fui bem com o cara ali hein toma acho que os melhores lugares pra você bater nos adversários no meio do carro dele ou na traseira são os lugares mais fracos né se bem que o interessante seria acertar o motor né pra fazer ele parar mas sabe como é que é takedowns nossa a gente não não estourou ninguém ainda véi vou tentar ir pra cima aqui calma aí aqui eu já tenho explodido não tem ninguém atrás de mim né não vamos pra cima vamos pra cima tem outro amarelinho vamos tentar pegar um olha só vambora nossa é aqui mano é aqui critical damage véi af pô eu tô mais destruindo meu carro do que destruindo os outros véi como assim dei tanta pancada já é a frente do meu carro tá bem acabada hein ó agora eu tô com uma velocidade insana hein véi puta merda batendo um cara que já tava morto olha só aí aqui ó droga escapou de mim ó ok a chimbiquinha vem cá arrombado toma aí opa pegou fogo hein aí sim vamos cá vamos cá não bate nesse arrombado opa tem um branquinho aqui hein tem um branquinho aqui hein toma aí campeão pô ele podia ter ficado capotado hein véi pô essas partidas aqui são legais né véi ele dura bastante até ah tem bastante gente vivo ainda são seis oponentes vivos uuuu ui lascou voei longe ah mas fui bem hein véi fui bem conseguimos ficar em sétimo cara nas outras corridas lá a gente tava ficando aqui em décimo quinto décimo sexto né vamos continuar aqui vamos mais uma vamos só mudar o carro e tentar ficar mais tempo né um carro mais forte qual será que seria esse aqui esse aqui tem cara de ser forte hein vamos com ele aqui então e no próximo vídeo a gente pode trazer o multiplayer né pessoal acho que vai ser bem legal Gracie Derby Stadium nós vamos mudar Mud Beach vamos nesse aqui vou colocar mais gente ahn colocar Randall ih vamos ó tem tem Deathmatch Deathmatch qual será que é a diferença ah aqui por tempo acho tanto faz né tem Deathmatch seria por time então vai ser inevitável de você bater em alguém do seu time né last man stand acho que é o mais legal então vambora quanto que é o máximo ah 23 23 velho 23 velho e pelo que eu vi ali é um lugar pequeno hein ah não lugar grande cara mas é muito carro hein olha só vamos lá boa boa nossa nossa não peguei ninguém putz a frente do meu carro ali do canto esquerdo já era hein vamos com tudo véi toma toma essa pancada foi boa hein é mas a frente do meu carro já deu uma lascadinha hein mano toma aí champs tá tá vamos tentar opa tem que dar um assist aí sim vamos ganhar velocidade aqui nossa que zina amarelinha não deu carro perde a traseira aqui né nossa segura olha só vamos com a câmera de dentro um pouco ou aqui vai ser da hora hein opa tem tempo de contato igual lá né legal sabe que putz pior que acho que é justo esse cara aqui talvez destruído hein toma campeão vamos pegar mais velocidade já tem 17 só ah essa câmera aqui é muito da hora putz bati na chimbica véi vamos que isso não essa passou perto hein vamos lá vamos dar aquela aceleradinha câmera mais de perto agora sim hein tá todo mundo no meio do mapa então boa primeiro take down hein aí sim vamos ver quem mais tem mais aqui mais 15 vamos dar uma freadinha e vamos ficar olhando pro meio agora putz aqui hein aqui é o esquema véi toma não deu nem o take down mas foi bom putz a parte da frente ele já tá preta take down assiste toma aí dois take down maravilha cara eu gosto muito dessa câmera nossa olha a frente do meu carro mais um take down assist cara tem 11 só mano já foi mais da metade ó tem um cara vivo aqui putz ó a chimbiquinha boa slam tá aqui ó tá aqui tá aqui os dois buuuu achei que eu tinha ido melhor mano turnamos em décimo segundo com dois take down hein é na verdade aqui ó eu consegui bastante score mas como teve gente que aguentou mais tempo que eu ficaram na frente né isso acaba atrapalhando bastante vamos ver um pouquinho do replay vai lá solta aí mano oh mas foi da hora hein select camera follow card lens effects hide game HUD e se eu tirar o mouse daqui essa paradinha some? some nada hide replay ui ah legal hein agora sim aí dá gosto de ver o replay hein cara o problema é que se você vai muito pra cima tipo você quer muito take down igual eu fiz dois eu consegui ficar em décimo segundo porque eu fiquei pouco tempo vivo né tinha mais o que? mais 10 oponentes vivos ainda vivos que eu digo é que o carro não tava destruído né mas se você conseguir ficar correndo um pouco talvez seja mais fácil de você conseguir ganhar ou chegar mais perto lá dos primeiros né por exemplo você faz um take down aqui dá uma batida ali corre né sai fora quanto mais seu carro ficar mais inteiro melhor né aí GG bom galera então é isso aí né mais um vídeo pra vocês de next car wreck fast né o jogo tá bem bacana eu não sei se ele tem uma sequência né isso a gente vai ver mais pra frente mesmo porque o jogo ainda tá em acesso antecipado né então provavelmente ele vai ter nossa olha minha nossa deu uma bugada hard hein então como o jogo ainda vai ter muita atualização a ser feita então provavelmente vai ter coisa mais bacana pra gente ver aí mais pra frente né no próximo vídeo eu posso trazer aqui o multiplayer né e também trazer outros mapas outros tipos de corridas aí também pra vocês beleza então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo marca o vídeo como gostei e adicione seus favoritos e qualquer dica e sugestão deixe nos comentários que eu tento ler e responder vocês sempre que dá beleza então é isso aí valeu até a próxima valeu